Olha só o que eu vou trazer pra você, são 11 horas e 45 minutos, o último envolvido no latrocínio de um carpinteiro no ano de 2016 dentro de um ônibus foi preso. Outros três homens que participaram do crime já estão na Secretaria de Administração Penitenciária. Quem tem as informações direto da delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações e traz pra gente os detalhes dessa última prisão é o Bruno Fonseca. Bruno? Olá Márcia, é isso mesmo, o último envolvido na morte, na verdade do latrocínio de um carpinteiro em 2016 foi preso pela polícia nessa segunda-feira no bairro do Santo Agostinho. Ele aqui ó, identificado como Emerson Rodrigues de Oliveira de 21 anos, conhecido como Sheik. Ele e Márcia, junto com outras três pessoas, assaltaram um ônibus da linha 678 lá no bairro da Ponta Negra. Um deles atirou nesse carpinteiro que reagiu ao assalto. No dia 18 de julho, Márcia, a polícia conseguiu prender as pessoas envolvidas e ele era o último. Dois anos depois, a polícia conseguiu chegar até o Emerson Rodrigues. Olha só, Márcia, ele, nesses dois anos, se converteu à igreja, estava ali trabalhando em um lava-jato, mas a polícia conseguiu pegá-lo em uma abordagem de rotina ali pelo centro da cidade, na rua 10 de julho. A gente vai começar aqui com o doutor Adriano Félix, ele que é o delegado titular aqui das Especializadas em Roubos e Furtos e Defraudações. Dois anos depois, conseguiram chegar até o Infratur, né, doutor? O crime bárbaro que repercutiu na sociedade, onde quatro indivíduos adentraram no coletivo e durante a abordagem, o roubo dos passageiros e do motorista, um dos passageiros nervoso acabou correndo e pulando a cataraca, quando foi atingido por um disparo que levou a óbito. Então, a partir daí, nós conseguimos prender os três indivíduos e o único que estava foragido até o momento era o Emerson. Durante o alto de qualificação interrogatório, ele confessa, ele dá detalhes a respeito do crime, confessa sua participação e menciona que teria fugido para o município de Manacapuru, onde teria ficado escondido por mais de dois meses na residência de um familiar. E logo após esses dois meses, ele retornou para o bairro Santo Agostinho, onde se converteu a igreja, né, se arrependeu do crime praticado e estaria lá trabalhando no Lava Jato. O que acontece com ele agora, doutor? Ele responderá pelo crime de latrocínio, juntamente... E não tem passagem pela polícia? Não, não tem passagem, responderá pelo latrocínio e será encaminhado ainda hoje ao CDPM. Tá certo, esse foi o Adriano Félix, titular aqui da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações. Dois anos se passaram, né, Emerson? Tu pensou que não ia ser pega? Tá rindo? Pensei, 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 pensei. Converteu a igreja, se arrependeu? É, isso aí, me arrependi, me arrependi muito. Por que tu participou desse fruto da criminalidade? Tava precisando de dinheiro, só isso. Tem noção que tu tirou a vida do carpinteiro Valdemire Justino? Não tirou, mas participou, né? Sei, eu não tirei, não tava com a arma na minha mão, então não tirei. Não participou do crime? Participei do crime. Tem noção disso? Não tem tirado a vida do cara. Tem noção que a tua mãe, tua família toda vai chover agora e vai ficar triste por isso? Eu tenho noção de tudo isso aí. Sei de tudo isso aí, entendeu? Acerto. Pague pelo que você fez, viu? A participação dele foi apenas ali, né? Apenas não, né? Foi tirada a mão do trabalhador, celular, tanto é que no dia foram resgatados 25 celulares e agora ele aqui, ó, vai pra trás das grades e vai pagar pelo que ele fez. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. É aquela história. Ele tava trabalhando já num lava-jato, mas o que ele deve pra justiça ele tem que pagar. Se é pra mudar a vida, paga todos os débitos. Paga tudo que tá devendo. Paga o que deve pra justiça, paga o que deve pra sociedade. E aí sim você começa do zero. Aí sim eu vou dizer que você realmente está querendo uma nova vida. Porque não adianta você começar, tá num lava-jato, tá nisso, tá naquilo, mas tem uma vida que você vai ter que pagar. E por mais que ele não estivesse com a arma na mão dele, que foi o que ele disse pro Bruno Fonseca, ele estava no meio da confusão, aceitou ir entrar dentro de um ônibus e assaltar pessoas de bem, famílias que estavam voltando pras suas casas depois de um dia de trabalho, pessoas, mães, pais, crianças, adolescentes que estavam dentro de um ônibus voltando pras suas casas depois de um dia de trabalho. Então não dá pra simplesmente achar que nunca vai ser pego. Dois anos depois. Isso aqui é uma prestação de contas que merece aplauso da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Porque tem gente que acha que a Delegacia, porque não dá de repente uma resposta imediata de 10 dias, de 15 dias, esqueceu o caso. Não esqueceu. O caso continua sob investigação, como a gente está trazendo aqui. Aplauso pra toda a equipe da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, sob o comando do DT Adriano Félix. 11 horas e 48 minutos. Vamos falar de comunidade agora? Vamos falar de comunidade porque a denúncia agora vem lá do bairro da comunidade São Francisco. Olha só, você que tem do outro lado, os moradores estão denunciando um muro destruído em torno de um motel. E esse, construído em torno de um motel. E esse muro que foi construído em torno de um motel foi mal construído. Parece que ele está quase sob o risco aí de desabamento. Colocando em risco a vida das pessoas. Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente é o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Coloca pra mim o Vanderlei no ar. Com imagens de Vinícius Modesto, a reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Embaixo de chuva, o programa agora está chegando ao Beco Planalto, bairro São Francisco, atrás de um motel famoso da cidade. Esse motel fica na André Araújo, na principal avenida do Aleixo. Olha só o muro como é que está. Está enviesado, precisa cair. Olha só, esse comércio que tinha aqui já desabou devido à enxurrada, devido ao muro estar construído de maneira errada. E você resolveu procurar o programa agora por quê? Por causa dessa situação, né, de que aqui eles tomam providência, né? Mas não está fácil, rapaz. A nossa reivindicação aqui é que todo mundo está aflito, né? Por causa desse muro. A gente teme a cair em cima das nossas casas, entendeu? Então, eles fizeram assim, eles acharam que fizeram uma boa ação pra comunidade, mas assim, eu acho que faltou um pouco de engenharia, né? Portar esse muro assim, já tombando pro lado da nossa casa. A mensagem já caiu, o bairro já caiu em cima da casa dela, já. Aí está prejudicando a gente. Agora, as casas, elas estão longe do muro, que eu vou apelidar o muro de Berlim, há pouco mais de 10 metros. Se esse muro cair, vai cair em cima de todas essas casas aqui, e vai com certeza afetar alguém, vai causar um grande acidente. E as pessoas aqui, tem crianças, como é o caso dessa senhora aqui, olha, que está com criança aqui, e o muro em cima da casa dela, olha o muro todo rachado. Mostra aí. Isso aqui, são rachaduras do muro. Senhora, a senhora tem quantos filhos? Tenho quatro. Quatro filhos? Tudo pequeno? Tudo pequeno. E como é que é ser vizinha desse muro, que eu estou com medo de estar aqui? Mano, é difícil, né, porque a gente não dorme mais direito, né, com medo do muro vir abaixo, como o senhor pode ver, que está tudo torto e está tudo rachado. Eu, pelo menos, eu passo a noite toda olhando para ver se o muro já não caiu, né, porque a gente fica aqui inseguro, né, por causa do muro. Olha só, olha aqui, olha. A distância do muro aqui, olha aqui o muro, Vinícius, olha aqui. A distância do muro aqui para casa, senhora, é meio difícil ficar aqui. Olha a criança recém-nascida aqui, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui tem sete crianças. Tem. Tem mais, é porque não estão tudo aqui. Sim, me diga uma coisa, como é que é essa situação? Eu já caí aí, quebrei meu tornozeiro aqui nessa descida aqui, ó. Porque quando chove, alaga tudo aqui. Quando chove, a chuva grossa, isso aqui alaga tudo. Fica cheio de lama. Eles fizeram o muro, mas está em risco de desabar aí, ó. Está caindo aqui, ó. Muito perigoso, a gente não dorme mais direito. Então, a gente quer uma solução isso aqui, né? A sua casa também foi afetada? Foi, foi afetada. Tem um buraco lá, que a água vem lá de cima. Aí vem por baixo, aí vem molhando, aí vem desabando tudo. Aí está lá o muro lá, quebrado lá. Quebrado, né? Está quebrado lá. Diante da situação, nós procuramos a construtora em engenharia Barreto. Do Daniel Barreto. Que é o mesmo proprietário do motel em questão. E aqui, nós somos informados pela recepcionista e também pelos engenheiros, que o Daniel está viajando, está para o Mato Grosso. E a engenharia já tomou providência com relação ao muro que fica aqui atrás. O que é que me falaram? Que o muro realmente estava correndo risco de desabar. Mas aí, tomaram providência, tiraram todo o barro desse lado daqui. E agora, vão trabalhar no sistema de escora, para que o muro não caia. E todas as pessoas que foram prejudicadas nessa parte baixa, aqui da construtora Barreto, e atrás do motel também, em questão, foram ressassidas nos seus bens materiais. E toda pessoa que foi prejudicada e apresentar a nota fiscal, vai ter o seu móvel ou o seu eletroeletrônico devolvido com o mesmo valor da nota fiscal. As imagens são de Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, com transparência e responsabilidade para o programa agora. Obrigada, Vanderlei. Gente, são 11 horas e 54 minutos, e você sabe que aqui no programa a gente sempre tenta trazer o máximo de informações possíveis para vocês que estão aí do outro lado. Então, toda vez que tem outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho, que a gente falou do HIV, e dezembro também é o mês de combate ao câncer de pele, que é o dezembro laranja. Em razão dessa data que a gente tem que redobrar os cuidados, porque é para isso que servem essas cores de todos os meses, é para redobrar os cuidados. Não quer dizer que você não tenha que atentar nos outros meses, não. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a doutora Montarra, que é membro da Sociedade Brasileira e Americana de Dermatologia, e vai conversar com a gente um pouquinho sobre as formas de prevenção do câncer de pele. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu agradeço a presença aqui e o tempo para a gente poder orientar a nossa população. Ainda é muito comum o câncer de pele aqui no estado do Amazonas? É comum, porque é uma área que tem muita radiação. E é o ano todo, né? O sol, que é o grande vilão do câncer de pele, é o sol, a radiação solar. A gente tem aqui uma característica, que é o sol estar bem na linha do Equador. O estado do Amazonas, ele está bem na linha do Equador, que é uma linha imaginária. E é onde o sol tem a maior incidência. Então, mesmo em épocas de frio. De chuva. De chuva. De frio não, né? Que a gente não passa por frio aqui. É, de frio não tem. A chuva, né? Você tem a impressão que... O sol ainda está forte o suficiente para poder causar isso. Então, os índices estão aumentando. A Sociedade Brasileira de Dermatologia mostra que está aumentando 180 mil casos por ano. E nós estamos aqui orientando, porque o diagnóstico precoce, ainda mais do pior câncer de pele, que é o melanoma, pode chegar a 90% de chance de cura. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. E é fácil, né? Fazer esse diagnóstico. É fácil. É só olhar. Nós temos algumas perguntas. A gente vai dar dica aqui. Coloca para a minha arte, que ela até conversou comigo um pouquinho antes. As meninas estão me mostrando aí dentro da nossa produção. Coloca para a minha arte. Pode encher a tela. Aqui nós temos vários tipos, né? Isso, vamos explicar. Então, isso é um autoexame, que é fácil. É a dica que a gente dá, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia, sobre o ABCDE da pinta. É fácil. Então, uma pinta, que você dividir ela no meio. Se ela estiver assimétrica, você pode ver um lado esquerdo, né? Uma pinta normal, boa. Do outro, se eu dividir ela no meio, você vê que ela é assimétrica. É diferente, né? Isso é um sinal de malignidade. As bordas, você pode ver a primeira imagem do B, né? Borda mais limitada. A outra, você vê que é toda espalhada. Espalhada. Isso, é outro sinal de malignidade. A cor, ela tem que ser uniforme. Ou é marrom, ou é preta. Ou é vermelha, né? É, vermelhinha. É um outro tipo. Mas você está vendo que a cor fica azul. Vários tipos de cores. De tom, azul, marrom, branca. Preta, né? Tudo junto. Aí, isso é um sinal, outro sinal de malignidade. A dimensão, que o tamanho, geralmente, pinta menos de 6 milímetros, é mais benigna. Maior que isso, é um sinal de alerta. Entendi. E a evolução era uma pinta pequena que está crescendo, está mudando de cor. Isso também é um sinal de malignidade. Quanto tempo para a gente ver uma pinta pequena e ela está crescendo e daí para acabar com tudo? Quanto tempo, mais ou menos? Márcia, isso é rápido. Pode ser rápido. Então, tem que ficar atento. Vá para o dermatologista uma vez por ano. Isso é importante. Se tem tendência genética, vá de 6 em 6 meses para o dermatologista dar uma olhada. Com a lupa, com o dermatoscópio, que enxerga melhor. Se o dermatologista ficar em dúvida, tem uma biópsia para fazer o exame, vê se realmente qual é o tipo da pinta. Aí a gente está conseguindo enxergar claramente todas essas diferenças, todo esse A, B, C, D e E. Isso. Porque a gente está vendo que a pinta está sobre uma pele branca. É os mesmos cuidados para uma pele negra ou uma pele morena, mais escura? São os mesmos cuidados. É importante falar, que você me perguntou do Amazonas, o índice está crescendo por causa da radiação, da poluição, do buraco do ozônio que está crescendo. As radiações estão vindo mais fortes para a Terra. Mas a pele negra, ela é mais protegida, porque tem a melanina que protege. Então é mais comum em pele branca a gente ver câncer de pele. Então as pessoas europeias, ou as pessoas que vieram do Sul para Manaus, ou para o Amazonas. Estão enfrentando esse solão. O Ivan está aqui dizendo que o Ivan está aqui preocupado. O Ivan tem a pele negra, que é um negro meio desbotado, Ivan. O Ivan era mais negro, era mais bonito. Hoje o Ivan está meio desbotado. E ele está perguntando aqui se o café com leite, aquele moreno, que não é negro, mulato, não é muito negro, não é branco. Também tem essa mesma proteção? Também tem uma incidência? Tem a melanina, né? São pessoas que têm melanina, tem risco menor de câncer de pele. Mas a gente precisa orientar o uso do protetor para todo mundo. Quem usa protetor é confirmado, a pesquisa. Quem usa protetor direto evita até 80% câncer de pele. O uso desse protetor para eu chamar... Não, eu vou chamar as enquetes, porque aqui tem uma das perguntas aqui sobre a questão do protetor solar. E ela já está até antecipando algumas respostas. Eu vou chamar a primeira enquete, só para a gente poder desenrolar isso aqui, porque eu tenho uma pergunta para fazer. Porque eu uso protetor solar desde os 16 anos de idade, só no rosto. E não passo no braço, né? Então, a pergunta que o Ivan... Ok, enquete, chama para mim aí. Antônio, e moro na União da Vitória. O que eu devo fazer se eu estiver com câncer de pele? Procura, corre, procura um dermatologista. Mais rápido possível. O que deve fazer? É porque é um tratamento que o dermatologista vai resolver. Geralmente é cirúrgico. Existem lesões pré-cancerígenas, aí com creme, isso também é o dermatologista que vai passar. E existem três tipos de câncer de pele. Felizmente, só um que é mais maligno, que é o melanoma maligno. E felizmente ele é raro, de 1 a 3%. Já o câncer, o basocelular, o espinocelular, são cânceres mais comuns e são mais rápidos, mais fáceis de tratar. E é cirúrgico. Deixa eu falar então sobre o protetor solar. Ah, tem mais uma enquete. Roda para mim a enquete aí. Valdeir Correira da Silva, meu, moro no bairro Manoa. O câncer de pele é contagioso? Valdeir, o câncer não é contagioso. Nenhum câncer é? Não, mas ele é, tem o índice genético, né? Se algum na família, alguém na família já teve. Então tem que ter mais precaução. A questão do uso do protetor solar, como eu estava dizendo, eu uso o protetor solar no rosto. Tem que usar. Como é que a pessoa tem que usar? Tem que usar no braço? Tem que recolocar? Ótimo. Qual é o fator de proteção? Perfeito. Porque o uso do protetor é o mais importante. E estamos aqui para orientar, né? Criar esse hábito. Como a gente escova o dente, acorda e escova o dente, lava o rosto e escova o dente, passe o protetor. Porque usando o protetor, e nenhum protetor protege mais que quatro olhos, então tem que reaplicar. Então espalha na área foto exposta. Se eu estou de calça, eu não preciso botar embaixo da calça? Não, mas mão, colo, pessoa que é calva, orelha, dá muita índice frequente. Conheça de câncer de pele. Menino, nunca passei no meio. Porque a área foto exposta. Nós, mulher, temos o cabelo para proteger, mas e os homens? Que estão o tempo todo expostos. Quem tem pouco cabelo, como o Ivan Nascimento, o Ivan tem pouco cabelo. A gente vê o corpo dele. Tem que passar? Quando ele for, se ele anda e se expõe muito ao sol, com certeza. Usar boné, além do protetor, boné, óculos. Hoje existem roupas contra radiações ultravioletas, que as crianças, hoje a gente vai na praia, a gente vê usando. Então estão sendo informados e orientados. Doutora Montarra, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Márcio. Eu tenho trazido tantas informações para a gente, tá? O telefone para contato da doutora Montarra, você que quer obter qualquer outras informações, está aí na tela. Eu não estou enxergando. 9-8802-5970 e o 8802-5969. E vou estar repetindo aqui para mim, por isso que eu estou falando assim lentamente. Muito obrigada, viu, doutora Montarra. Eu que agradeço, estou às ordens, tá? Tá bom. Olha, são 12 horas e 3 minutos. A gente vai voltar para a Delegacia Geral com a Gabriela Moreno, onde está acontecendo mais uma apresentação nesse momento. Gabriela Moreno, é com você. Foi uma investigação de 30 dias e o mandado de busca e apreensão ocorreu hoje pela manhã na comunidade Santo Inês, no bairro Jorge Teixeira. A gente vai mostrar aqui o que foi apreendido, encontrado na casa do Jônatas Moraes, cavalcante de 25 anos, conhecido como loirinho. Olha, a gente vê aqui várias porções de maconha, são 116 porções de maconha, 3 porções grandes de cocaína e além de celulares que provavelmente tenham sido frutos de roubos. Um caderno contendo anotações do material que era vendido e a gente vê ali também dinheiro e uma arma caseira, uma arma fabricada ilegalmente. E aqui ao lado, um tacap, que é tipo um porrete e a gente vê que tem algumas marcas de sangue nesse tacap, provavelmente usado aí no tribunal do crime. Mas quem vai falar sobre isso para a gente é o capitão Guilherme VII, da 30ª SICOM. Capitão, esse tacap seria utilizado mesmo para o tribunal do crime? Foi utilizado em crimes relacionados a punições, algo do tipo? Olha, como a gente observa aí o instrumento, ele tem inclusive manchas de sangue ali na ponta dele. Então, possivelmente sim, ele deveria estar envolvido em algum tipo de crime. Inclusive, nós já conseguimos levantar um crime aí que aconteceu aproximadamente 30 dias atrás, onde a vítima sofreu lesões semelhantes a lesões de um instrumento como esse, contundente. Então, haverá agora uma investigação também nessa linha, além de toda essa apreensão aqui de drogas, de porções tanto de maconha quanto de cocaína, arma de fogo caseira, inclusive muito engenhosa ali, os diversos celulares aí que serão levantados, inclusive as informações que estão dentro dele, máquina fotográfica. E um detalhe importante é aquele caderno que está ali na mesa também, que ele é o caderno de anotações da distribuição da droga. Ele é um grupo, se não dizer uma quadrilha, e então ele fazia a distribuição, tem os valores, as quantidades, isso tudo vai nos ajudar a fundamentar aí para que ele possa ficar um longo tempo na cadeia, não incomodar mais a população. Agora, essa ação foram em quatro locais diferentes, né? Quatro locais diferentes, queria destacar que a integração que está havendo entre a 30 CICOM e o 30 DIP, isso tem feito a diferença. A gente costuma dizer que lá nós somos uma só polícia e com isso a gente tem sido mais fortes. Esse mês passado, reduzimos praticamente todos os indicadores criminais na região. A gente está muito feliz com o trabalho, agradecer a população que tem contribuído muito, inclusive aproveitar a oportunidade aqui para divulgar o nosso número para denúncias, para emergência, que é o 8842-1732. Eu vou repetir, 8842-1732. A população pode confiar, é sigiloso e vai nos ajudar muito para o nosso trabalho. Agora, essa denúncia é fruto do que a população está insatisfeita, ocorrendo muitos casos de assaltos, essa movimentação de drogas no barco? A população não aceita esse tipo de coisa, a gente agradece, é isso mesmo. Nós não podemos coadunar com a ilegalidade, com o desvio. Então, a população está de parabéns. Todas as nossas ações, elas sempre são frutos da participação da sociedade, que denuncia mesmo, e sabe que pode confiar no trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. E com isso, então, mais um elemento periculoso fora de circulação e a sociedade que é beneficiada. Perfeito, muito obrigada, capitão. Olha, o João Dessas, ele vai responder, então, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Volto com você, Márcio. Gabriela Moreno traz para a gente um TACAP, era o capitão caverna que estava trabalhando nesse grupo, né? Olha o que é isso, gente, utilizado como possivelmente uma das armas de tortura do crime, do tribunal do crime. Dez celulares fruto de roubos, de furtos, gente que chega lá querendo comprar droga, gente que chega lá querendo comprar droga e fala, olha, só tenho esse celular aqui, me dá para cá esse celular. E vende porções de droga, isso é que é o resultado de apreensões de bocas de fumo. Tá aí, celulares de pessoas de família que compram seu celular parcelado no cartão de crédito, às vezes pede emprestado para poder ter um aparelho celular. E drogas, e drogas, e um caderno, um caderno para fazer a conferência, um caderno para fazer o cálculo da venda, um caderno onde deve ter um monte de nomes de gente que não pagou a droga e possivelmente ainda pode ter acerto de cotas pelo tráfico de drogas. Quem deve o tráfico, quem deve o tráfico, paga com a vida. Quem deve o tráfico, paga com a vida. Olha, atenção, Michel, teu nome está no caderno. Atenção, Kaique, teu nome está no caderno. Acho que viu o Carlos ali. Carlos, teu nome está no caderno também. Olha aí, cadê? O Kink, Kink, Pesto, tem um monte de gente ali. Micael, conta nova, conta nova, Micael. Micael já devia. Já teve conta arriscada do Micael. Micael já devia. Para acabar, né? E agora, sabe o que vai acontecer? Volta para mim aqui no RUD. Volta para mim aqui no RUD. Sabe o que vai acontecer? O Lissa vai pegar essa conferência todinha e vai atrás de vocês. Não teve jeito. Não caiu só para os que estão ali apresentados, não. Caiu para quem está devendo o tráfico. Olha, vamos agora mudar de assunto. Vamos agora falar de gente trabalhadora. Vamos agora falar de trabalhador. Vamos agora falar de gente que está trabalhando direitinho, trabalha no sol de lascar, dirigindo ônibus todo dia e que não está recebendo. Os rodoviários ainda não resolveram a situação do 13º salário. Com isso, a categoria ameaçou parar novamente. Bruno Fonseca, me conta como é que foi isso. Olá, Márcia. É isso mesmo. Em um vídeo que rodou a internet na tarde de ontem, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Jivancir Oliveira, ele afirmou que não foi recebido para uma reunião marcada com o prefeito Arthur Vigílio Neto e representantes do Sinetran na sede da Prefeitura de Manaus. O assunto da reunião, Márcia II, Jivancir, era o 13º salário e acordos da convenção coletiva que não estaria sendo cumprido. Ele falou ainda que os representantes do Sinetran afirmaram não ter o dinheiro suficiente para o pagamento. Por isso, a categoria indicou que pode ser realizada nos próximos dias uma nova greve, viu? A assessoria do Sinetran informou que não sabia de nenhuma reunião. A nota informa que a reunião estaria marcada para quinta-feira. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Na semana passada, eles já haviam ameaçado e suspenderam a possibilidade de paralisação graças a essa reunião que não aconteceu. Vamos ver o que foi que o Jivancir falou. Roda pra mim. Bom dia a todos os rodoviários que estão aí nos grupos. Bom dia, boa tarde. Estou aqui na segue da prefeitura. Daqui a pouco estão chegando os empresários. A gente vai pra essa reunião pra discutir aqui o futuro da nossa categoria. Tendo em vista que ninguém aguenta mais de tanta humilhação. O fato é, se a gente não aceitar que a proposta do Sinetran e da prefeitura, quantos vão pra greve e quantos não vão furar a greve. Porque na última vez ficou 70% dentro da garagem dos trabalhadores e 30% fora da garagem. Então, se a gente for pra greve, os covardes têm que sair de dentro da garagem. E parar de puxar saco. Porque não dá. O sistema tá como tá. É quando é plano de saúde, é pagamento, é vale. O décimo tá aí. Se atrasar o décimo também, como é que vai ser? Então a pergunta é, o sistema tá pronto pra uma greve geral de verdade? Não vai ter covardia por parte de alguns ou 12 anos? Se todo mundo topar, eu tô dentro. Valeu. 12 horas e 11 minutos, a gente espera que isso não chegue nesse ponto. Porque nós estamos num mês de Natal. Gente que tá trabalhando temporário, não pode atrasar e não pode perder o emprego. Eu espero que isso não se concretize realmente, viu? Olha, o deputado estadual eleito, Saulo Viana, foi preso na última sexta-feira pela Polícia Federal. Ele foi solto na manhã de hoje. Porque a prisão temporária dele não foi prorrogada e também não foi convertida em prisão preventiva. O futuro parlamentar foi preso supostamente por suposto envolvimento em esquema de corrupção passiva e violação do sigilo funcional com informação de dentro do Tribunal Regional Eleitoral, segundo o TRE. Apesar de ter sido preso, o candidato eleito deve ser diplomado normalmente na próxima segunda-feira. A gente tá vendo imagens dele aí. Infelizmente, tá envolvido aí nesse escândalo do Tribunal Regional Eleitoral. E a gente espera que isso tudo seja desenrolado, né? E que se tenha aí um resultado que seja justo. Doze horas e doze minutos. O que é que a gente vai aprender no próximo bloco? A fazer uma torta de chocolate. Pega a caneta, pega o papel. Daqui a pouquinho o Ed vai ensinar pra gente. Ei, não sai daí não! E aí E aí E aí E aí Obrigado.